Bom, nós vamos repercutir esse tema, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais elevou a previsão para a exportação de soja, mas reduziu a de embarques de milho no mês de maio. Para falar sobre esses mercados, nós vamos conversar agora com o Sérgio Mendes, diretor geral da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Sérgio, muito boa tarde. Eu não sei se você chegou a ver essa reportagem da Marcia Carmo sobre a situação na Argentina. Eles priorizaram as exportações de trigo para o Brasil, mas eles estão ali na lona, na lona literalmente, você viu o drama que é essa questão, nem eles acreditam o que foi acontecer com a soja. E o Brasil que é parceiro, o Brasil que é vizinho, de que forma que isso reflete? Vamos começar falando da soja e agradecendo você por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer, tá? É um prazer falar com vocês. Bom, a quebra na Argentina foi muito grande. Se estimava uma safra de 43 milhões de toneladas e vão colher 23. Quer dizer, é uma quebra de 20 milhões de toneladas. A Argentina vai ter que importar, pelo menos, como vocês acabaram de mencionar aí, pelo menos 10 milhões de toneladas. Não quer dizer que isso tudo venha do Brasil absolutamente. Mas, pelo menos, 3 milhões e meio de toneladas, para que eles garantam o seu esmagamento, isso virá do Brasil. Vamos dizer assim, a gente está falando de uma situação bem a curto prazo, mas de que forma que vai ser essa nossa relação a médio prazo? Como é que você está vislumbrando isso? Tem uma eleição lá esse ano. Bom, a parte política, eu acho melhor a gente nem entrar por aí. Mas eu posso te garantir que o nosso relacionamento com a Argentina, na parte comercial, é um relacionamento irmão, né? Você vê, inclusive, as grandes companhias que estão sediadas aqui, estão sediadas lá também. Então, ela se compõem de uma forma aí, amenizar o problema. É muito ruim, de todo jeito, tá? Mas essa exportação prevista já do Brasil pra lá, já ameniza a situação deles. Os argentinos são grandes exportadores de farelo, tá? Então, você garantindo o Brasil, garantindo aí um suprimento de soja, eles têm garantida a exportação de farelo deles, que é mais importante que a de soja, em grão. Dura, pra te chamar pra essa entrevista, eu falei que nós elevamos a previsão pra exportação de soja, mas reduzimos a de embarques de milho. E olha que nós nem começamos ainda a colheita do milho safrinha. Qual é o futuro que você tá vendo aí pro nosso milho, hein? Com relação ao milho, vocês não se preocupem. Essas flutuações que a gente orça, você vai ver que é alguma coisa muito pequena aí, né? Eu não sei exatamente o número que vocês têm, mas é alguma coisa como trezentos e poucos mil, pra outro número muito parecido, né? Então, são flutuações que a nossa metodologia de cálculo é por line-up. Quer dizer, você conta os navios de cada porto, a NEC recebe essa informação e converte isso em números. Então, são pequenos acertos. Na parte do milho, não tem problema nenhum. E na parte da soja, graças a Deus, nós vamos ter um aumento muito grande, né? Porque a soja vai ter uma safra espetacular. Nós tivemos um atraso aí, um aperto inicial por causa da disputa da soja e do açúcar. Uma disputa logística aí por ferrovias, mas isso já está, essa pressão já está indo embora. E agora, tudo, o panorama, pra nós, nos parece extremamente favorável pra você, inclusive, atingir números do ano. Eu estou falando agora do ano, tá? Você pode ter pequenas flutuações mensais aí, mas no ano, a gente estava pensando num número bem maior do que a gente estimou no início do ano. Nós estávamos estimando 93 e o mercado já estimando 99 milhões de toneladas. seria um recorde muito grande, tá? Nas exportações de soja. Mas, no caso do milho, foi a minha questão básica que eu lhe fiz, foi essa e também levando em consideração, na verdade, Sérgio, um gargalo que a gente tem que resolver na questão de logística, que é a armazenagem, né? Então, a gente tem visto reportagens dessa semana, inclusive, esse tema veio com muita força aqui pra Brasília, no mapa, no Congresso, enfim, todo mundo está discutindo, tem gente preocupadíssimo, né? Terminou agora a colheita da soja, daqui a pouco começa do milho safrinha e onde guardar tudo isso? E aí eu vou envolver uma outra pergunta. A China, ela continuará comprando, aumentando as taxas de importação desses grãos do Brasil? Você diz de milho, né? É, sim, de milho. Porque lá tem a questão da... Porque só já é uma coisa tradicional, né? O milho é algo que nós estamos começando agora. Nós começamos em dezembro agora do ano passado. Não se exportava milho pra China. Então, é tudo muito incipiente. Mas você não tenha dúvida que, no cômputo anual, não ligue pra essa pequena oscilação que nós damos em nossos relatórios, ou mensais, ou semanais, tá? Não se preocupe com isso. O importante é que, no total, o ano passado foi 40 e poucos milhões. Nós já estamos falando em 50 e já tem gente falando em 53 milhões de toneladas. É. Não, eu tô... Você tem feito uma análise. Graças a Deus a gente tá vendo você bastante otimista e talvez até minimizando um pouco desses... Como é que é? É otimismo, porque eu consigo, eu costumo ser bem realista e, às vezes, até pessimista. É que eu tô sentindo pelo mercado, pelas informações que eu recebo, eu tô vendo os números, são todos grandes, tá? Não se preocupe, como eu te disse, que essas flutuações, essa é a metodologia nossa de cálculo pelo line-up dos portos, você pode ter pequenas alterações, tá? Que não envolvem nenhum problema comercial. Basta que você tenha um índice pluviométrico maior, você, quando tá chovendo no porto, você não pode carregar, né? Pra não comprometer a acidez, essa coisa toda do produto. Então, são pequenos acertos que você faz no dia a dia pra compensar esse tipo de coisa. Mas, no longo período de 12 meses, a perspectiva é de um crescimento muito grande do milho e da soja. O trigo deve permanecer em torno de 3 milhões mesmo, que foi o que a gente exportou no ano passado. Mas, no caso especificamente do milho e da soja, quando fizermos esses embarques e o produtor entrar com o dinheiro, na hora que for pagar as contas, é isso que a gente tá falando, no caso do milho, o pessimismo é no sentido de que não dará para cobrir os custos de produção. Bom, o custo de produção aí já é outra coisa. Mas eu diria que você tem aí uma amenização ainda pelo fato de que o câmbio tá tendendo a se estabilizar, tá? Então, o câmbio se estabilizando, você tem um ganho aí na parte de fertilizantes, né? Que era comum a gente ter sempre a nossa moeda sendo desvalorizada e você nem sempre tinha uma compensação. E agora você tem, pelo menos, você tem um câmbio firme, o que te garante que fertilizante vai ter um custo menor. Esse ano, o que se prevê é um custo de fertilizante abaixo. Boa, essa observação, porque no começo do ano e mesmo no final do ano passado, a gente tava muito preocupado com desdobramentos, ainda estamos, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas até agora não afetou esse fornecimento de insumos da região e você observou muito bem essa estabilidade no câmbio. Mesmo com o custo de produção, talvez, alto, ainda diante da realidade, mas, pelo menos, é possível fazer, assim, é possível trabalhar dentro de um algo mais previsível, não? Exatamente, exatamente. O melhor quadro, agora você tocou num ponto... O melhor quadro que você pode ter para o nosso negócio não é nem ganhar com dólar, nem perder com as oscilações, nada disso. O melhor quadro para nós é a estabilidade. Nesse aspecto, Sérgio, para encerrar nosso papo, que outras observações você poderia fazer sobre essa questão aí dos cereais? A gente tem o Brasil grande, imenso, uma parte tá colhendo, a outra tá plantando, mas o agro não para, né? A terra tá sempre... O que é importante para a gente olhar nesse horizonte de curto e médio prazo? Eu acho que de curto prazo, a perspectiva é você ter uma série de ocorrências aí que vão nos ajudar, tá? Nós tivemos uma competição com açúcar aí no começo, quer dizer, isso causou problema logístico. Agora, o pessoal sabe que vem aí o milho, a colheta de milho aí. Então, para não haver o encavalamento, o pessoal vai agilizar as exportações de soja, entendeu? Para você não ter problema com frete ferroviário. O frete ferroviário aumenta quando você tem uma competitividade muito grande entre esses dois produtos para embarque, né? Eu acho que a tendência aí é boa. Você ainda tem uma disposição da China muito grande. Eu estou falando mais de soja, mas eu acho que milho vai no... Vai no embalo também, tá? E... São todos assuntos que favorecem a gente. Você tem uma passagem de estoque dos Estados Unidos menor esse ano. Quer dizer, ainda que a safra deles seja boa, vai ser difícil para eles concorrer com a gente nas mesmas quantidades que eles usualmente competem, né? Ou seja, olha... Então, tem uma série de pontos. Você vê, esse encavalamento aí nosso, que normalmente trabalha contra, agora vai agilizar as exportações de soja, entendeu? Exatamente para não haver o encavalamento lá. Com isso, os prêmios começam a subir. E nós acreditamos... Isso que é o ponto principal. É o prêmio da soja brasileira, que caiu muito. Aí é um ponto que você não tocou e eu acho esse ponto o mais crítico, né? E agora, em agosto, o pessoal já prevê que vai estar zerado e comece a subir o prêmio da soja brasileira. Sérgio Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui. Até abusei do seu tempo. Você que é diretor-geral da NEC, a Associação Nacional dos Exportadores de CNA. É um prazer muito grande conversar com vocês. Obrigado, dão um bom fim de semana, um bom descanso. Muito obrigado.